E veja agora os assuntos que são destaque no Estado nesta sexta-feira. Especialidade da Casa, Lei Seca. Polícia Rodoviária Estadual ganha grupo especial para aplicar a Lei Seca que fará de 2 a 3 blitz por semana e fiscalizará a saída das grandes festas. Pleito do Cito Parne a dia licitação por 6 meses. A licitação de concessão de transporte público da capital vai ficar para o final do ano. A Prefeitura decidiu aceitar uma sugestão do Cito Parne e aumentar as vagas para 177. Crédito após seca. Governo solicita ajuda aos bancos para recompor a agropecuária. Acidentes crescem quase 80% no RN. Mais uma vez o RN está andando contra a maré. Enquanto no Brasil caiu o número de acidentes e mortes no feriado de fim de ano, no Estado a situação só piorou segundo a PRF. Suspenso pagamento de 59 milhões de reais a servidores da UFERDA. Ministro do TST entende que pagamento só poderá ser feito depois do transo em julgado de recursos no STF. MPF denuncia acusados pela morte de agente penitenciário. Quatro homens são acusados do assassinato do agente penitenciário Lucas Barbosa. E aí, Francisco? E aí que vivendo até ontem como cão e gato, necessariamente essa relação não é assim, né? Existem cães que se dão bem com os filinos, existem filinos que se dão bem com gatos. Mas a relação entre Cito Parne e Prefeitura foi sempre de conflito. Fizemos aquelas paralisações e tal. Bastou que uma sugestão do Cito Parne fosse encaminhada à Prefeitura para que essa retardasse, procrastinasse mais uma vez a tão ansiada, esperada licitação do transporte público em Natal. Você falou agora que fica para o final do ano, deste ano que nós estamos, de 2014. Coincidência ou não? Sem nenhuma pretensão de traçar aqui ilação alguma um ano eleitoral. Então, nós vamos aguardar agora até o final do ano as empresas... Por seis meses, né? Seis meses. Seis meses. Já tem passado aí alguns períodos a legislação eleitoral. Bom, o fato é que nós vamos aguardar seis meses para uma licitação que terá que ser estudada, avaliada, depois submetida à Câmara, depois escolha a licitação lançada para que as empresas se habilitem e tal. Aí vai consumir mais outros seis meses. Por isso que eu fui logo falando aí em um ano. Um ano a mais para que nós possamos ter, na presunção, pelo menos, um transporte público de qualidade, Copa do Mundo chegando, não vai dar tempo porque seis meses e a Copa já é em junho. Um transporte de qualidade, de pontualidade, de conforto, de segurança. Os mesmos vão continuar os mesmos. Permissionários, concessionários e quem voltou, gestor.